CURRU PACO PAPÁ CURRU PACO PAPÁ CURRU 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 PACO Assim sempre dizia o papagaio da Lili CURRU PACO PAPÁ CURRU 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 PACO Papagaio tão sapeca como aquele eu nunca vi Que papagaio inteligente Aprende tudo, tudo, tudo de repente Do norte até o sul Só se ouve o seu cantar CURRU PACO PAPÁ CURRU PACO PAPÁ CURRU PACO PAPÁ CURRU PACO PAPÁ CURRU PAPÁ CURRU PAPÁ Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.